Pessoal, vamos falar sobre uma penca de artistas e ex-artistas que estão processando a Rede Globo, e mais problemas para a Globo por aí. Essas notícias foram sugeridas por Miguel Leite, Alessandro Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, um monte de funcionários ou ex-funcionários famosos da Rede Globo, artista como a Maitê Proença, esse Lair Renau eu confesso que não sei quem é, não conheço não, mas a Carolina Ferraz, Maitê Proença está aqui de novo, Sônia Braga e vários outros aqui, estão processando a Rede Globo, exigindo principalmente a maior parte deles, adivinha, reconhecimento de vínculo empregatício, reconhecimento de CLT. A Globo, como vocês sabem, como toda grande empresa no Brasil, na verdade, paga via PJ. E um risco que muito empregador que paga via PJ sente é porque o empregado pode depois exigir a equiparação CLT. Ou seja, pode exigir todos os benefícios da CLT com o mesmo salário que recebia PJ, o que significa para a empresa ter que pagar basicamente o dobro do que tudo que ela pagou ao longo do tempo, ter que pagar de novo para o empregado. Isso daí é um risco grande que muitas empresas sofrem. Agora, como eu já falei para vocês, para empregados com maior salário, e esse pessoal não ganha pouco, a justiça tem reconhecido que a PJ é uma opção do funcionário. Para trabalhadores de valores mais baixos, a tendência na justiça trabalhista é reconhecer que a pressão da empresa, é que o trabalhador foi forçado à escolha do PJ. Para esses trabalhadores mais altos, não, porque na verdade eles optaram por livre e espontânea vontade. A PJ é igualmente uma forma válida de contratação, não há nada de errado com a PJ, como eu já falei aqui, insisto. Essa coisa que o governo Bolsonaro tem feito de pressionar a Globo a contratar os artistas como CLT é um absurdo, porque não tem lei que exija isso, PJ é uma forma de contratação perfeitamente válida. E o entendimento, mesmo na justiça do trabalho, é desse tipo de coisa, é que se é funcionário que ganha bem, que tem uma boa carreira, que tem uma boa situação, e esses artistas todos têm, eles escolheram por própria vontade fazer PJ, é ilegal querer agora mudar, reconhecer vínculo empregatício. Mas isso não muda o fato de que muitos deles tentam, e podem eventualmente conseguir, não é todo juiz que segue esse entendimento. Ou pode conseguir um acordo. Para a Globo pode ser melhor fechar um acordo qualquer nisso daí, do que deixar ir para a decisão do juiz, porque na decisão do juiz a gente nunca sabe o que sai daquela cachola do juiz. Já diz o pessoal, cabeça de juiz e fralda de criança, a gente nunca sabe a quantidade de merda que tem ali. Eu acho isso injusto com a Globo, eu sempre falei isso, esse pessoal optou por PJ por livre e espontânea vontade, não tinha nada que obrigassem eles a aceitar PJ, aceitaram porque era melhor para eles, eles também pagariam menos imposto, então no final das contas eles aceitaram porque quiseram a contratação PJ, acho um absurdo quebra de contrato, virar depois e falar, ah não, vou aproveitar agora e vou exigir os direitos todos da CLT e coisa e tal. Sem contar aquilo que eu falei para vocês, no caso desse pessoal aí, são artistas conhecidos e coisa e tal, não são hipossuficientes de forma alguma, mas mesmo no caso das pessoas com salários mais baixos, que aceitam PJ e depois querem brigar na justiça, essas pessoas podem ganhar na justiça. Mas lembra, as empresas sabem desse pessoal que entra na justiça por causa frívola, né? Você entrar na justiça do trabalho por uma causa real, que o seu patrão realmente te sacaneou, não pagou o que devia, não sei o que lá, é ok, é perfeitamente válido, um novo contratante seu vai ver o processo lá, vai ver que realmente o cara não pagou o que devia ter pago, coisa e tal. Mas esse tipo de coisa, ah não, fui contratado PJ e terminou o contrato, eu exigi vínculo empregatício e quero todos os verbos, isso é lógico que é sacanagem, você aceitou PJ de espontânea vontade, não tem por que você depois dizer que quer CLT tudo e exigir isso, isso é filha da putagem em qualquer situação. Então, isso pode ter certeza que o pessoal faz esse tipo de busca hoje. Eu sei que é ilegal, é proibido. Não, os sites do TRT não permitem você acessar por nome da parte, justamente para o pessoal não fazer essas buscas, mas tem um monte de escritórios de advocacia aí que tem a base de dados do TRT, que puxa esses processos individualmente, monta essa base paralela e permite esse tipo de consulta, então na verdade é muito simples, é trivial na verdade, de se fazer esse tipo de coisa. Enfim, sinceramente, nesse lado aqui, contra esses artistas aqui, eu tô do lado da Globo, acho que eles estão errados, a Globo tá certa. Parece que tem um outro caso, o caso da Sônia Braga é um pouco diferente, na verdade o caso dela é porque parece que teve uma novela, Dancing Days, de 78, e daí a Rede Globo reprisou essa novela no canal Viva em 2014, e aí ela tá cobrando na justiça direitos autorais conexos pela reprise, e eu confesso pra vocês que eu não sou especialista em direitos autorais, aliás, eu acho direito autoral uma coisa besta, não tem lógica nenhuma, não teria porquê isso, mas enfim, aí eu não sei dizer se esse caso aqui, porque esse caso aqui é diferente, ela não tá cobrando CLT, ela tá cobrando esses direitos autorais dessa novela. Não sei dizer pra vocês se isso é válido ou não, se isso é ético ou não, pra mim, do ponto de vista da ética libertária, o importante é, você aceitou aquele contrato? Se o contrato foi quebrado pela Rede Globo, se a Rede Globo fez algo além do que tava previsto no contrato, então a Rede Globo tem que indenizar mesmo, não tem essa. Contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda. Agora, essa coisa de você escolher um contrato, aí falasse assim, ah não, mas a lei me permite agora, questionar esse contrato, e você ir lá e fazer esse tipo de coisa, pra mim é filha da putagem. Eu não gosto da Globo, acho que a posição política deles é muito ruim, mas nesse caso aqui, eu tô 100% do lado da Globo, acho que os artistas estão errados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.